Muita coisa pra fazer, eu tô empolgado pra jogar ainda, sei que a campanha do tiro tá meio abandonado, mas eu voltaria a jogar ela provavelmente hoje. Mas é que eu estou deveras me divertindo aqui. Vamos fazer a missão do SWAT aqui, pra começar bem já. É só abrir live que as pessoas me mandam áudio, cara. Por que que acontece isso? Deus, por que? Me fala. Amém. 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 É foda, velho. É foda. Ah, foi pelo menos nada de 5 minutos. Mas é isso aí amigos, planejar casamento, é isso. Vamos lá, missão de hackear coisa do trem, eu tenho especialista, então vou ter que ir para cima da bala. Órdenes confirmadas, marchando. Aqui que temos os nossos queridos Shadow, né. Falou Kleber, hoje não é feriado aqui não, Maggie. O cara está com armadura agora, o trooper ali? Ah não, certo. O cara está com armadura. Você é um shinobi também? Ah, é um shinobi da SWAT. O cara é skin de cacetete para colocar na arma dele. O trabalho está parado esses tempos atuais aí, porque está em transição entre projetos e como a gente trabalha com auditoria, a auditoria é só para o ano fiscal. O ano fiscal das empresas normalmente é meio do ano ou final do ano, então no momento a gente não tem nada para fazer praticamente, é só curso. Só curso. Aí eu já tenho que fazer os cursos tudo na segunda rápido, para ficar livre o resto da semana e fazer o que quiser. Mas o que... Nós fazemos... ... ... ... ... ... Eu confirmo a posição. Pra onde que a gente entra aqui? Nossa, do outro lado. Vou ter que entrar na outra porta, lá atrás. Vamos ver o que que tem aqui primeiro. Nada. Xeno vai pra lá. Estou tudo por isso. Oryx! Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Pelo tempo. Aplausos. 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 Opa! Parece um lugar bem estranho pra você fazer uma patrulha, amigo. Em segundo o trem é super... beleza. Quem sou eu pra falar como você deve fazer sua patrulha, né? Tem mais alguém com ele? Tem que ter alguém. Não sei se esse cara tá sozinho. Ou... O resto tá aqui nessa parte de baixo. E eu não tenho visão deles porque eles vão subir da escada. aplausos. Falou, Malcom. Boa noite. Falou. Falou, faculdade. Mania de fazer live de noite e infelizmente não vai embora mesmo. Ah, tem uns caras aqui dentro, uma Viper... Tá, tá, tá... Recebido. Estou vigilando. Entendido. Amigo, sai de cima do trem, velho. Tem duas Viper lá dentro, velho. Se esses caras não tivessem ali, eu poderia dar volta com o Shinobi, hackear e a gente vazava. Mas com ele ali, vai ficar meio difícil fazer isso. É, mas se eu explodir o trem, eu vou chamar o Mundo atrás de mim também. Eu acho que é... Embora ele fosse um lugar muito bom para dar uma granada... ... 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 Não foi um míssel Ah, de boa Arrepende os status com sua espada, amigo É, brocheio Ok, não foi míssel, menos mal Porque na real ele nem tinha visão do shinobi aqui, por isso que ele não atacou E aí Pô, queria muito pegar aqueles itens ali, velho Só que a situação está periclitante Os dois estão em uma posição merda também Também Vem até aqui, ó Correndo Sim, está aqui Eu vou matar o priest O shinobi lá em cima mata ele pra mim É melhor assim? Agora você A gente pega aqui, espadada Eles têm olhos Eu tenho algo Ok, então eu tenho um Já estão usando até a espada Sim, está aqui Eu tenho uma espada aqui Essa é a vibração, né? Onde você está indo? Eu tenho uma espada aqui 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 Excelente hacking Que você tem amigo Excelente hacking Que você tem amigo Excelente hacking Excelente hacking Eu vou dar uma ideia de que ele já é possível Com você, melhor esperar um pouco para vir aqui Com mais de você correr e acabar revelando os cara Isso é bom, Rui? Vambora Aqui vem o Elirium Core e duas possibilidades Muito bem, equipe SWAT, arrasaram A gente pôs o sério para foto aí, por favor É um clima meio estranho aqui, não acho não? O que é isso aqui que está acontecendo aqui, Shadow? O que você tem a dizer? Acho que minha canela está mega escura, né? Acho que dá para abrir a janela, peraí Acho que vai melhorar muito, mas... A gente tem um aumento no clima de recrutamento do mês Cidadãos e cidadãos E aí vamos visitar o seu centro mais próximo Se você colocar o médio no Long War, já é considerado muito difícil Só que juntos, podemos construir um melhor amanhã Que bom Então em tempos de Long War é tudo normal, basicamente E aí 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 Eu estou feliz de ver as nossas truques encontrando sucesso no jogo, já tem porcentagem para isso. O Lone Wolf Formidável Ih, voltou da Promotion ali Cadê, cadê, cadê? Ah, é o Psy, né? Phase Walk, eu peguei esse topinho para o outro, nesse caso eu vou pegar o Phase Walk para ele cortar. Ok, quem quer fazer Bound aqui? Ah, é né? O Master foi para uma missão que o Ranger de outro squadron quer fazer Bound. Não vai acontecer não. Temos Bound com a SWAT aparentemente. Bound com o Shadow ou com o Gunner? Bom, você é um snob igual ao Shadow, então eu vou fazer com ele, velho. Gente, pôs o sério para foto aí, por favor. Aí, boa. Depois que a guerra está terminando, talvez você possa começar sua carreira de modelos. Aqui... Supplies, eu preciso muito de Supplies. Ah, cara, fica tranquilo, quando aparecer o Shadow, sua campanha acaba. Beleza... Nós apenas recebemos uma nova informação sobre o Chosen, Commander. Lá, mas lentamente, a nossa confiança em sua palavra cresce, Commander. Nós continuamos a progressar em nossa campanha contra os Elders. E agora, nós ganhamos uma nova habilidade. Assim, o que eu... ...não vem a missão de eu... ...de eu rastregar... ...outro herói para recrutar, cara. Que agonia, tá me dando isso. ... A galera do PSAEG está machucada, né? Então vamos mandar a galera do PSAEG fazer essa missão. Entendido, Commander. Os meus seguidores vão apreciar o suporte de vocês. Commander, nós queremos colocar o trabalho dos alienígenas no projeto de Avatar. Desenvolviremos as facilidades como rápido possível. Eu estou investindo, Commander. Colocando-o na tela agora, eu tive grandes esperanças para a resistência sob a sua liderança, Commander. E você se tornou. Os Templários vão seguir. Tem gente cuidando em todos os lugares. Mas tá foda. Calma aí, cara. Deixa eu pegar uma parada aqui. Cientista? Não vou pegar, não. Na primavera de 2015, as forças militares humanas enfrentaram uma das primeiras naves de guerra alienígena. Ixi, eu não lembro disso acontecer, não. Alguém lembra? 2015, nave alienígena? No céu dessa área. A população civil abaixo foi devastada durante a batalha que se seguiu. Enviamos equipes para varrer um possível resgate e eles retornaram com vários recursos encontrados para toda a área. Agora vou lá pegar o suporte. Avenger, planejando novos corpos. Eu fiz um número de descobrições interessantes, Commander. Seja ele parar de falar que eu leio. Essa espécie de hulking parece perigosa mesmo na morte. Eu estaria mais do que feliz de se dispôr disso. Uma vez que eu faça meu reporte. Foi durante meu cochilo da tarde que eu não lembro muito da guerra. Aí é foda. Essa espécie foi rapidamente identificada por nossas forças do campo como um berserker, com base em seu comportamento muitas vezes irracionalmente agressivo no campo de batalha. Após o exame inicial, é difícil ignorar o crescimento muscular extremo presente em toda a amostra, deixando pouca necessidade de blindagem extensa ou mesmo armamento convencional para essa espécie. Suspeito que a maior parte do paciente seja o resultado direto de uma deficiência intencional de proteínas projetada pelos alienígenas para criar explicitamente a massa volumosa que vemos hoje. Olha, parece os caras de maromba. Quanto ao seu comportamento, só posso inferir que isso foi planejado, pois os alienígenas estão bem dentro de suas capacidades de manipular as glândulas endócrinas ou equivalentes para fins de controle comportamental hormonal. De qualquer forma, essa é uma espécie extremamente perigosa e instável, melhor evitada por nossas tropas em algo que não seja de longo alcance. Soro estimulante, derivado das glândulas supra-renais de um alienígena berserker, incluindo o sistema nervoso de um soldado, resultando em maior mobilidade e uma resistência significativa a danos por vários turnos. Soro estimulante só pode ser usado uma vez para o combate. Depois de usado, será removido do inventário do soldado permanentemente. Isso é muito zoado, né? Porque se gasta para fazer um berserker, um corpo de berserker para fazer um desse, que imagino quem gaste, né? Você só pode usar uma vez e já era? Pô, no berserker não aparece a cada esquina que você vira, velho. Hellweave. Designado para proteger tanto o portador e para infligir dano. Melee aos ataques... Aos ataques melee do inimigo causando... Não consigo ler mais, é foda. Projetado para causar dano de fogo em quem infligir danos melee no portador. Pronto, agora eu li. Nitro. Projeto para a chive aumentar movimentos. Elirion. Poderia fazer elirion agora, vamos. Espera ai, espera ai, espera ai. Quanto que é para fazer esse soro ai? Deixa eu ver. Ah, só gasta o primeiro, então de boa. Fazer uns kits aqui, né velho? Tá, deixa eu pegar o ar do suprimento ali. Boa. Temos dinheiro por um tempo. As pontas dessas balas contém microcapsulas de uma toxina de ação rápida que são eficazes contra galenistas e humanos, envenenando o alvo com impacto e causando danos adicionais. De volta para o Brasil. Ah, na verdade a gente precisa ir para o Mercado Negro. Normalmente parecem umas coisas boas aqui, quando vira o mês. O mercado está aberto. Rosa Hunter Bjorn, especialista. A Rosa Hunter eu já tenho. A Rosa Hunter eu já tenho. Estudando curso para o Sector 3. Brasil. Estudando. Estudando o negócio aqui no recrutamento. Eu tenho visto que eu mudei a descrição aqui da biografia para ver se aparece o que eu formizei. Então se não aparece nenhum é porque não deu nada, mas enfim. Cara, eu vou recrutar as melhores miras aqui. 78, 79, 76, 75. Estudando nunca demais. Aí eu vou montar um outro design para a galera aqui. Espera aí. Vou fazer com os capacete dos caras do Doom agora. Eu tinha feito o Templar, mas agora que eu não tenho mais. Eu monto de novo. Os Knights Sentinel. E aí oteiro, eu vou fazer o الفículo final. E aí... 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 Os carinha que é mais ou menos essa aqui Aí copia seu outfit aí E a gente vai dar page pros outros agora, que estão aqui em baixo Só pra saber quem são vocês também, acho que é importante colocar aqui o nickname mesmo Knight Sentinel, cabe? Vou colocar só Sentinel então Ou N.Centinel Lembre-se Paste N.Centinel Também só pra falar que alguns de seus mods no seu modpack diziam que estavam em conflito quando passavam em alternative mod lancer, daí tive que tirar Mas era só long war pack 2 box e long war 2 Então não precisava tirar nenhum na verdade cara Ele fala que dá conflito mas é porque são dois mods que mexem no mesmo mod mas não tem conflito nenhum, é só o programa que não entende mesmo Mas se você tirou então Apareceu um atum enlatado aqui N.Centinel 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 Marauder, você é o líder. Por enquanto. E aqui, 70 de mira. 70 é o que? Não é tão ruim, mas também não é tão bom. Dizem que está com a mira maravilhosa, mas esse cara está do outro lado, não quero pegar ele porque ele vai ficar voltando 100%. Preciso aumentar o negócio que está sem suplementos. Não compensa, melhor esperar. O que eu queria melhorar antes mesmo? Esse aqui não precisa. O que eu queria melhorar a habilidade dos capitães, né? Cadê os rangers vermelhos? O ranger vermelho normalmente é sempre o líder, pelo menos é o que eu conheço de Power Rangers. Rangers vermelhos. Onde estão vocês? Tem um vermelho aqui. Vermelho do quanto? Não, na real não é esse aqui não. Esquece. Eu não tinha pegado isso daqui, velho. O que eu queria melhorar agora? É melhorar o Everett. Tem umnão para mais o final. O que eu queria melhorar ali? Ah, eu não tinha pegado isso daqui, velho. Porra, não, então vamos fazer isso. Cadê? Era pra gente pegar aqui o que? Focus Fire, casta um ponto pra marcar um alvo, dando bônus acumulativo de mira e armor piercing e ataques pra ter aquele alvo pro resto do turno. Casta uma ação pra atrapalhar todos os aliados em alcance de comando, mas sem de mobilidade. Então pega o Focus Fire. E aqui... Aqui vamos pegar o de mobilidade pra ficar diferente. Seu Sniper tá bem bom, Master. Tá, agora... Armas... Dá pra gente fazer o Sniper, hein. O que é um fuzil obscuro, velho? É do Reaper? É. Garrafia de Iônica. Eu quero uma lâmina de arco dessa. Eu quero... A garrinha melhorada do Doom, que eu acho que é essa daqui. Rifles. Vamos fazer mais uns... Três Rift desse daqui. Uns... Três Snipers. Dois Penhão. Armadura. Mais umas duas dessa armadura de aranha. E do Predador fazer mais algumas que tá faltando bastante. Do Predador fazer mais alguma, tá faltando bastante. Beleza, gastei pra caralho e é isso. Rapaz, dinheiro já foi tudo, velho. Mais investimentos, né? Nadar de aranha. Ah, apareceu o corno finalmente O cara tá roubando meu dinheiro O cara tá roubando meu dinheiro Esperem rapidinho, gente O cara tá roubando meu dinheiro Quem tá cuidando da base aqui mesmo? Ah, é o Whiskey Vamos lá, vamos lá tirar esse cara que roubou 50 do meu dinheiro Em cima ele já dava duas armaduras praticamente Aqui tem pouquinha gente, só basicinho Não tem nada Você está atrás e você está em seu próprio Atividade de inimigo De nada Posição confirmada 10-4 Estou em seu núcleo Estou em seu núcleo Copia só Já está lá Estou em seu núcleo Estou em seu núcleo Temos algo aqui Estou em seu núcleo Ok Estou em seu núcleo Estou em seu núcleo Estou em seu núcleo Opa, agora temos um sinal de vida. Ou seja, lá do que a gente possa chamar uma Viper. Afermative. Apermative. 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 Não precisa de pedir a Twight. Apermative. 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 Aparece a posição em posicionamento agora. Perrito. Perrito em posicionamento. Talvez até dê pra startar aqui, viu? Pra startar com quem tá mais longe E o resto fica em Overwatch O ideal mesmo é que eles pegam Overwatch no turno deles Aí você atira o Overwatch e já é seu turno de novo É a bela de hoje, sem matar drogas Agora vamos para Overwatch Eles estão indo para nós Negócio de dano negativo! Cargo negativo! Não está bem! Estou bem! Estou bem! Vá daqui! Vá! Estou bem! Absolutamente! Passa-me alguma arma! Sem problemas, boss! Isso é para você! Estou indo! Vá! Vá! Vamos pegar esse show na rua! Estou bem legal! Eu peguei minhas orcas! Estou bem legal! Estou bem legal! Veja no botão do insta! Estou indo! Estou indo! Estou bem legal! Estou bem legal! Estou bem legal! Sem armas aqui! Entendi nada! Estou bem legal! Estou bem legal! Eu vou deixar isso Para cá! Eu estou com errado! Estão prontos para ir! Vamos conversar! Ahn... Cara, em Parts dá pra dizer que sim, né? Não tem nenhum projeto em andamento no momento pra participar. Aí tá só em Semana de Learning e eu já fiz o que fazer, então eu tô livre em todos. Agora, essa é a plancha. Pegue sua cabeça, boss. Sem problemas, boss. Sem problemas, boss. Estou indo! O que você quer dizer. Eu deveria estar lá, procurando. Sem problemas. Temos algo aqui. Não me apetece. No movimento! Estou indo! Dentro dos voos! Dentro dos voos! O que você quer dizer! Tem alguma coisa de fato aqui perto. O que você quer dizer? É legal! O que você quer dizer? Não tem alguma coisa! É legal! É legal! achou Nossa, tinha dois EZ Aí é fado Beleza Beleza Pega a Jezo com você Estou indo Com certeza, Camerão, ninguém merece Vê aquele? Obrigado, Camerão O barulho no Brasil foi minisco para resolver alguma coisa O brasileiro é muito acomodado, não está nem aí para o espelho O barulho no Brasil O barulho no Brasil Não é um problema. Fale o caminho! Tá, não fui. Perfeito! Eu vou! Faça um bom trabalho! O que é que você quer? O que é que você quer? Confia! Confia que a Flash vai fazer trabalho dela! Porra... Todo esse drama de cinematográfico aí pra você passar e você continuar... Não f***! Não dê seu trabalho de dia! Aí, tordoado, beleza! Agora liberou o geral, vai pra cima! Move, move, move! Vai fazer! Não precisa perguntar duas vezes! Cuidem seus inimigos! Vejam eles levando antes de você! Eu vou ouvir a alimentação das mulheres! Se eu acender a luz aqui, infelizmente, meu quarto já está noturno nessa hora! Eu acho que precisamos de mais alíens mortos para ter o efeito que estamos indo para! Nossa, que diferença! Meu Deus! O que aconteceu? Agora é três... Duas da tarde, né? Nem três, né? Duas da tarde! Tá escuro pra caralho! Para aqueles do antigo mundo... Vai lá, Camilo! Vai lá, Camilo! Vai lá, Camilo! Vai lá, Camilo! E, volta! Certo! Agora é dois das centenas de armas! Não, não, não... Não, não! A equipe conseguiu voltar para a caixa e os alienígenas pagaram o preço, ótimo trabalho, comandante. Legenda por Sônia Ruberti